Gratuno tudo nosso estúdio Estilo primeiro ali a loja que nos veste A melhor de Fortaleza Areton Estacel, bora-tenis Gosto meus dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver tuerá no ar Na cana do boi pesado, desfala, mocotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelado, tira gosto com o batom E corró, aperta o play, abre a mala o sol do sol Rádio Web dos Corrozeiros Ei, 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 boiado Selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejar Ei, 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 boiado Ouviria mais ou menos, essa é outra oportunada Ei, 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 boiado Selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejar Ei, 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 boiado Ouviria mais ou menos, essa é outra oportunada Gosto meus dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver tuerá no ar Na cana do boi pesado, desfala, mocotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com o batom E corró, aperta o play, abre a mala o sol do sol Rádio Web dos Corrozeiros Ei, 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 boiado Selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejar Ei, 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 boiado Ouviria mais ou menos, essa é outra oportunada Ei, 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 boiado Selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejar Ei, 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 boiado Ouviria mais ou menos, essa é outra oportunada Meu patrão Ricardo se portado no Terelau, tentou Não vai Esse cara do Forró, menino Essa é a Lucha Muda Lima Nosso estúdio Estilo Primeira Linha, marca aqui no Zete Meu patrão Patrick Morão Rádio Web dos Corrozeiros Eu não vou mais querer entender porquê Ainda te amo, meu coração sabe que amar você é engano Rádio Web dos Corrozeiros Você deixou pra mim deixar quando eu já tava te amando Só pra me fazer sofrer Só pra me fazer chorar Mas se tá te esquecendo Foi meu maior engano Sufri muito por você Mas e ver se você não dá Amanhã Pode ser que você venha bater na minha porta E perdi pra voltar E eu te aceito Tá sem jeito Já me acostumei com esse jeito Todo errado de amar Que pra mim é perfeito Tá sem jeito É perfeito Seu jeito de amar Tá fazendo falta pro meu coração Seu jeito de amar Mexe com a minha imaginação Seu jeito de amar Tá fazendo falta pro meu coração Seu jeito de amar Mexe com a minha imaginação Seus caras do forró Banda do teu paredão, menino Estilo primeiro a minha loja Que nos feste essa tem qualidade Eu não vou mais querer entender porque Ainda te amo Meu coração Sabe que amar você é engano Você deixou pra me deixar Quando eu já tava te amando Só pra me fazer sofrer Só pra me fazer chorar Mas tentar te esquecer Foi meu maior engano Sofrer muito por você Sofrer muito por você Mas e ver se você não dá Amanhã Pode ser que você Venha bater na minha porta E pedir pra voltar E eu te aceito Tá sem jeito Já me acostumei com esse jeito Todo errado De amar Que pra mim é perfeito Tá sem jeito É perfeito Seu jeito de amar Tá fazendo falta pro meu coração Seu jeito de amar Mexe com a minha imaginação Seu jeito de amar Tá fazendo falta pro meu coração Seu jeito de amar Mexe com a minha imaginação Em nome de ricaça importado Churrascaria Top Grill Nosso estúdio Marmitaria tem do sabor Essa é bom viu É da Lúxica Buda Lima Paredão Fido Frio Golpe Pancadão Paredão do Doidinho Léo Cantor Léo Maia Isso é os caras do forró Estilo primeira linha Marca que nos veste A moral de Fortaleza Olha que a banda forrozeira Porque tem o melhor de três Rádio web dos forrozeiros Tem o Rodrigo da São Paulo Pra tocar mais um outro Vai Lá cantou Olha que aí o povo dance Não quer mais fará O pólen da minha banda Ninguém vai copiar O forrozeiro gosta Ele já chegou É da pra completar E não tem o reto com Léo Maia Ei Olha que se te suígui Pode balançar O pólen da minha banda Não dá pra copiar Se te suígui Não para não Quando essa banda Tá com o povo dançando Se te suígui Sendo se insumir E mas não dá pra reparaçar Oh, Rosel Que dá um taule Sendo se insumir E mas não tem o paredão E o sinal do forró Batando fogo no salário Olha que a banda é porroseira Porque tem final de três Tem o Rodrigo na sanfona Pra tocar mais uma vez E aí o povo dança e não quer mais parar O pole da minha banda ninguém pode copiar O Rogério gosta, ele acha bom Mas dá pra completar e não tem o Ruto Tom Léo Maia Sente esse swing e pode balançar O pole da minha banda não dá pra copiar Sente esse swing e não para não Quando essa banda tá com o povo dança, dança Sente esse swing e manda dançar O Zé, quer dançar Sente esse swing e olha, olha o pole da minha banda E quando a banda tá com o povo dança, cruça Ai tu quer forró, pois toma no tempo R.V. Construções, nosso estúdio A.R. Cavaltante Segura o sucesso, menino Cláudio Celeste Popsô, a melhor De Fortaleza Paredão Filho, Popsô, a melhor De Fortaleza Patrick Mourão Rádio Web dos Forrozeiros Eu amo a vida de gato Eu amo o chudouro brado Eu gosto desse lugar O chudouva como cresce De repente vai desce Não quer saber de me de cá Ei, vem pro chamego, vem Vem cá pro chamego lá Você tem que me querer Não vamos nos separar Ei, vem pro chamego, vem Vem cá, vamos chamegar E você tem que me querer Não vamos nos separar Eu quero Você Preciso Te ver Não vai Desaparecer Vem, vem pro chamego, vem Ei, vem cá, vamos chamegar E você tem que me querer E não vamos nos separar Vem, 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 vem pro chamego Vem cá pro chamego lá Você tem que me querer Não vamos nos separar Eu amo a vida de gato Eu amo a vida de gato Eu gosto desse lugar 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 E você tem que me querer E não vamos nos separar Vem, vem, bruxa, vem, vem E vem cá, vamos chamegar E você tem que me querer E não vamos nos separar Vem, vem, construções Rodrigo do Acordeon Léo Campo Léo Maia Jascado, forró, menino Rádio web dos corros Minha safra Foi feita pra tocar forró Mas o forró é verdadeiro E o bora balança minha safra Foi feita pra tocar forró Mas o forró é verdadeiro E o bora balança de um porro 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 Eu tô chegando no forró E o bico de carona Ricardo Zimbordano Meu patrão forte Os caras do forró Essa banda tem pegada, hein, ninguém? Minha supona Feita pro toque e forró Mas meu forró é verdadeiro Eu disse, bora balança Minha supona Feita pro toque e forró Mas meu forró é verdadeiro E o bora balança E o forrozeiro já tá O forrozeiro conhece A banda que tem pegada Eu disse, o povo enlouquece O forrozeiro já tá O forrozeiro conhece A banda que tem pegada Eu disse, toca, sompona Toca, sompona Eu tô chegando no forró Eu vim por de carona E toca, sompona Toca, sompona Eu tô chegando no forró Eu vim por de carona Eu disse, toca, sompona Toca, toca, toca Eu tô chegando no forró Eu vim por de carona E toca, sompona Toca, sompona Eu tô chegando no forró Eu vim por de carona E o meu líder é Léo Maia, é o cantor Os caras do forro O pecado é diferente Ricardo e portadores As carinhas tocam R.V. Muitos sonhos Arendtão, Vida ou Frio Essa música é Buda Lima Patrick Moral Já pensou eu com dinheiro Vê se não aguentar e fazer a noite virar dia Eu morava no bar Já pensou eu com dinheiro Vê se não aguentar e fazer a noite virar dia Eu morava no bar Dinheiro é bom, mas eu não vivo sem dinheiro Trás cachaça e gelo, trás cachaça e gelo Trás cachaça e gelo, trás cachaça e gelo E já pensou Se eu não fosse forrozeiro Se eu tivesse muito dinheiro Eu era raparigueiro E já pensou Se eu não fosse forrozeiro Se eu tivesse muito dinheiro Eu era raparigueiro R.V. Muitos sonhos E já pensou eu com dinheiro Vê se não aguentar e fazer a noite virar dia Vê se não aguentar e fazer a noite virar dia Eu morava no bar Dinheiro é bom, mas eu não vivo sem dinheiro Trás cachaça e gelo, trás cachaça e gelo E já pensou Se eu não fosse forrozeiro Se eu não fosse forrozeiro Se eu tivesse muito dinheiro Eu era raparigueiro E o nome dele é Léo Doutor Léo Cotone Os caras do forró menino A pegada aqui é diferente, viu papá Nosso estúdio Melhor R.V. Construções R.V. Construções R.V. Construções Eu vou botar uma banda Só pra tocar forró Eu quero que o mundo saiba Que não tem nada melhor E os caras do forró é uma banda Que inventou forró E eu quero que o mundo saiba Que não tem nada melhor Eu disse tome forró E tome forró Eu disse tome forró E tome forró Eu disse tome forró E tome forró E com a toma só róvelhão Eu disse tome forró E com a toma só róvelhão E o suponeiro fazendo piripiri E o meu batalha fazendo brugudu E o guitarrista só no tiririri E o meu attache dansado De o saponero fazendo piripiri E o meu batalha fazendo brududu E o guitarrista só no tiririri E o meu attache dansado Se não for assim é ruim Eu disse Se não for assim é ruim Eu vou botar uma banda Só pra tocar forró Eu quero que o mundo saiba Que não tem nada melhor Que os caras Eu vou botar E não vou forró E eu quero que o mundo saiba Que não tem nada melhor E eu disse Eu disse E eu disse E eu disse Quanto maçorró, melhor E eu disse tome forró, tome forró E eu disse tome forró, tome forró E tome forró, tome forró E quanto maçorró, melhor Eu sou poder fazendo firi-firi E o meu batera fazendo brududu E o guitarrista só no tiriririri E o meu baixista só no tudududu Eu sou poder fazendo firi-firi E o baterista fazendo brududu E o guitarrista só no tiriririri E o meu baixista só no tudududu Olha a forró só pra estar assim Se não for assim é ruim Olha a forró só pra estar assim Se não for assim é ruim R.V. Condições Ricardo Portado Churrascaria do apigri Arendão Filho Frio Oscar Azul por Romini E o nome dela é de Blue Nosso estúdio E dele é Léo A Léo cantou Patrick Moral, meu patrão Rádio Web dos Bozeiros Eu pensei na rua dela Com meu carro rebaixado Sonho do portavala Tocando o corral pesado Eu quase percebi Quando ela olhou pra mim Eu ia voltar na rua E chamei ela pra sair Se tocou o bicho Que foi caído na palra Mesca a raparidinha Ficou mal intencionada Falou que é no banheiro e no mar ela sumiu O tempo foi curar com outro cara e lá sumiu Tá roxeta, tô bem vendo Pode crer, você merece o prêmio Tá roxeta, tô bem vendo Pode crer, você merece o prêmio Hoje mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo É o paiá, é o cantor Mas antes mesmo O coração que é vagabundo Vagabundo E o nome dele é Milo Bordeira Ricardo Zimborcador O coração que é do brilho E o nome dele é Milo Bordeira Entrei na rua dela, como eu tava rebaixado A soma em torta a mala, tocando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Nem ela botar na rua, eu nem ela passa E ela sentou com muita gente, foi, caiu na bala Eu garrafa de mim, eu fico mal intencionada Quando fui no banheiro e do lado ela sumiu Quando veio procurar com outro cara, ela saiu Tá roxeta, tô bem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Aí, Léo, cantou De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Léo Maia Churrascaria Top Grill Os caras do forró Patrick Morão Da Calcária pro mundo Os caras do forró A pegada que vim com a missão de você lá É o patrão de casa importado Morão da Calcária Levando os CDs R.C. Construções A mulherada grita da arquibancada Bebendo whisky e cerveja gelado E o vaqueiro Corre dentro da pista em seu cavalo Quando chegar na calazão Quando chegar na caixa derrubo o bolichão Assim é maquilhado Assim é meu sertão É o patrão pop Esse é o melhor de Fortaleza É meu patrão Ricard E o portado Aí, Cavalcante Léo, cantou Léo Maia É o novo sui que vem com o Cristiano Não serão os caras do forró Mas dá pra ver de longe Que tem vaquejada A poeira sobe E o chicote cala A mulher pra todo lado De bote a pão Tem loura e tem morena Dos olhos cor de mel Louco, eu tô chamando Pra correr o gado Vaqueiro, bebeiro, cavalo selado A mulherada grita da arquibancada Bebendo whisky e cerveja gelado E o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na praxa Derrubo o bolichão Assim é maquilhado Assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na praxa Derrubo o bolichão Assim é maquilhado Assim é meu sertão O nome dele é Léo Cantor E o nome dele é Léo Maia É Pandro Sete Os caras do forró Esse é o papão do trovão Ricardos importados Nosso estúdio Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Deixar de nada Minha esfora também Minha cela Usa tênis É multa de instituto de fivela Mas quando eu penso em vaquejada E derruba boi E a minha vida é isso Não deixo pra depois Olha que a minha vida é essa E eu não quero outra E derrubaram o bolichão Na pista Meu cavalo é capa louca Manda boi Manda boi Solta a porteira Solta o boi O baqueiro tá preparado E manda boi E manda boi Fá 25 milha Roupa o meu cavalo Tá aceitado E manda boi Eu disse manda Solta a porteira Solta o boi O baqueiro tá preparado E manda boi E manda boi Fá 25 milha E o meu cavalo Tá atestado Fá Se quer swing Tem o túmulo É o túmulo E o baqueiro É o túmulo É o túmulo Estou lá Estava pensando Em desistir Da minha profissão Tragar o meu Quatro de milha Por qualquer carrão Deixar de lado A minha cinto Também minha cela Usa tênis Bebam tadinho E cinto de fivela Mas quando eu penso em vaquejada E derruba boi E a minha vida Eu só deixo pra depois Olha que a minha vida é isso E eu não quero outra E derrubar o boi Na pista Meu cavalo é capa louca E manda boi Manda boi Abra a porteira O sol do touro O baqueiro tá preparado E manda boi E manda boi Fá 25 milha Arromba o meu cavalo Tá atestado E manda boi Ele se mata Abra a porteira O sol do banco O baqueiro tá preparado E manda boi E manda boi Fá 25 milha Arromba o meu cavalo Tá atestado Boi E é o do Pá Uh E casa importando O churrascaeta do gril E o nome de ele é o baia Levando os CDs O melhor de Fortaleza